1, 2, 1, 2, 3, 4 Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Andam meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Andam meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Eles chegam tocando, zampona e violão Os torneios de vida carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que podem Se deixar com eles, eles levam até os bodes É os bodes da gente É os bodes, né? É os bodes da gente É os bodes, né? Vamos ver aqui fora Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Vamos ver esse lugar, então Solta a voz Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Valeu!